Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Esse é um vídeo de 10 milhões de... Não, de 10 milhões não. Esse aqui é o vídeo que eu tô fazendo agora. Com meus amigos, né pessoal? Isso é isso mesmo! E o meu amigo... O meu personagem novo, o mais legal. É o Hagwag. Ele está lá parado, eu tenho que dar um. Hagwag, está tudo bem? Está tudo bem aí, Hagwag? Está? Não, eu não estou. E quem tá assistindo esse vídeo, vai deixar o like. Se não, o Hagwag vai te pegar. Esse aqui é o vídeo que eu ganhei já. O Hagwag... E a família inteira aqui que está ansioso pra conhecer. Mas, eu vou ter que dar um oi pra eles. Né carrinho? Isso mesmo. Ele vai ter que dar um oi. Daí não vai dar, porque ele vai... Ah, deu uma barra fininha de fundo. Olha. Se ninguém deixar o like, o Hagwag vai te pegar aí em casa. Deixa o like, se inscreve a bater 1 milhão de inscritos ou 10 milhão de inscritos aqui no meu canal. Porque é a minha primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo, porque... Porque estava demorando. Então, deixa o like. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, gente. Tchau. Tchau.